nós vamos meditar nesse instante num texto da palavra do senhor que fica no livro do Apocalipse no capítulo terceiro no verso de número vinte que nos diz assim eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo o apóstolo João estava desterrado na ilha de Pátimos e ali ele teve uma experiência maravilhosa com o senhor um encontro com Jesus glorificado e durante aquela experiência que está descrita no livro do Apocalipse ele escreveu por revelação do senhor sete cartas destinadas a sete igrejas que estavam na Ásia e essas cartas elas nos trazem um conteúdo profético maravilhoso porque elas retratam toda a experiência da humanidade daquele momento para cá toda a experiência vivida em tempos diferentes da história da humanidade na sua relação com Deus na história da igreja na experiência do homem com o senhor a última carta foi escrita a uma igreja de um lugar chamado La Odisseia e esta carta ela diz respeito ao momento profético que nós estamos vivendo momento em que o evangelho por um lado está descaracterizado e por outro que o homem vive um momento de muita angústia está vivendo uma fase de lutas de tristezas de momentos eh difíceis na sua vida pessoal na sua vida social e na sua relação com Deus principalmente mas a Bíblia também afirma que este momento ele se referia ao último momento do projeto de Deus para a sua igreja o momento que precede o arrebatamento o momento em que um povo está se preparando para viver a eternidade com o senhor para ser levado para tomar posse da herança que o senhor tem preparado para nós e dentro de todo este cenário que descrevemos aqui o senhor Jesus ele diz essas palavras eis que estou a porta e bato o bater a porta nos fala de um convite que o senhor está fazendo quando alguém bate a porta da nossa casa está nos convidando a abrir a porta está chamando a nossa atenção para dizer que aquela pessoa está ali pronta a nos falar a nos trazer alguma mensagem a entrar na nossa casa a estar conosco e Jesus ele se coloca exatamente nessa posição ele está a porta a porta do seu coração a porta da sua vida para que você ouça dele uma mensagem que ele tem para lhe trazer e a palavra continua dizendo o seguinte se alguém ouvir a minha voz a voz do senhor ela está sendo falada está sendo ouvida por um povo que está aos seus pés e ela ecoa de maneira maravilhosa através da igreja do senhor através das diversas formas que o senhor utiliza para falar ao seu povo a voz do senhor ela ecoa através de alguns instrumentos por exemplo da rádio maraim dos louvores das mensagens que têm sido transmitidas através dessa rádio a voz do senhor ela ecoa e esta voz ela está chamando você que precisa de uma experiência que precisa de um renovo que precisa de uma benção a abrir a porta do seu coração para que ele possa te abençoar o senhor Jesus ele está a porta e bate ele está a porta do seu coração e a palavra nos diz o seguinte se alguém ouvir esse alguém é você que precisa de uma benção se alguém ouvir se esta voz toca em seu coração se você a está ouvindo agora não perca tempo abra imediatamente a porta do seu coração e deixe que o senhor Jesus entre e faça morada no seu coração e isso fica claro na promessa que ele faz aquele que abrir a porta eu entrarei o homem que abre a porta do seu coração ele passa a viver a partir daquele instante uma experiência com o senhor não há como o homem com sinceridade de coração deixar que Jesus faça morada e não viver imediatamente uma experiência real com ele porque uma promessa e a promessa do senhor ela sempre é cumprida a palavra do senhor ela nunca volta vazia o senhor Jesus entra no coração do homem entra na vida do homem entra no lar do homem desde que o homem ouça a sua voz e abra a porta do seu coração mas há algo interessante que o texto continua nos falando é que o senhor Jesus apresenta dois momentos diferentes na experiência dele pessoal com o homem com ele cearei e ele comigo vamos entender esses dois momentos distintos que o senhor Jesus faz questão de deixar claro na sua palavra primeiro com ele cearei amados irmãos vamos trazer isso para as nossas vidas para uma experiência pessoal digamos que eu o convide convide a você meu querido ouvinte da rádio Manaim a cear comigo a vir cear comigo a entrar na minha casa e eu a partir do momento que eu o convido eu lhe oferecerei aquilo que eu tenho a oferecer que eu posso oferecer para que você sei comigo você vai ter a minha mesa aquilo que eu puder te oferecer e o senhor Jesus ele diz isso primeiro com ele cearei ou seja ele ceará com você com você que vai abrir o seu coração com você que está ouvindo a voz do senhor nesse instante Jesus ceará com você e é o momento em que você vai poder colocar a mesa aquilo que você tem a oferecer mas o que acontece na grande maioria das pessoas que vagam pelo mundo dos nossos dias é que nós temos muito pouco que o homem tem muito pouco oferecer ao senhor Jesus muitas vezes o que você tem a oferecer ao senhor Jesus são lágrimas talvez uma angústia profunda uma tristeza uma luta no seu lar talvez o que você tem a oferecer ao senhor é a dor da enfermidade talvez o que você tenha a colocar diante da mesa do senhor são lutas que te afligem nesse instante mas mesmo assim o senhor ceará com você ou seja ele está pronto a receber aquilo que você precisa colocar no seu altar ele está pronto a te ouvir ele está pronto a receber de você a sua oração em favor da luta que você está vivendo em favor da sua vida para que Deus te abençoe e te dê a vitória na luta que você está vivendo com ele cearei o senhor está pronto a receber aquilo que o homem tem a lidar mas a grande bênção é a sequência do texto é aquilo que o senhor também promete na sequência e ele comigo e aí a situação se inverte porque agora não somos nós que vamos colocar na mesa do senhor aquilo que nós podemos colocar mas ele colocará a mesa aquilo que ele pode colocar e é algo maravilhoso é que aquilo que Deus tem a oferecer para o homem é sempre para a alegria para a bênção do homem o homem pode ter apenas lutas a oferecer mas o senhor ele tem vitória ele tem alegria ele tem bênção ele tem vida eterna cura salvação ele tem experiências gloriosas com ele para oferecer ao homem a nossa mesa para o senhor pode ser uma mesa é com muito pouco que nós temos a oferecer mas a mesa do senhor para nós ela é maravilhosa ela é farta de toda sorte de bênçãos que o senhor pode conceder com ele cearei e ele comigo o senhor nesta hora está te chamando para abrir a porta do seu coração está te chamando para deixar que ele possa entrar ele está te chamando para que você possa depositar no seu altar o seu pedido o seu clamor a sua oração a sua súplica e ele está te chamando para que você possa participar da sua mesa para que você possa participar das suas bênçãos para que você possa participar de tudo aquilo de maravilhoso que ele tem a te oferecer o senhor te convida portanto a ceiar com ele meu querido irmão minha querida irmã meu querido ouvinte da rádio Manaim esta é a bênção que Deus tem para você o senhor Jesus está à porta está a bater ele tem uma mensagem para te trazer ele tem uma experiência para te trazer ele quer entrar no seu coração ele quer ouvir o que você tem a colocar a mesa mas ele também quer te fazer participar da sua mesa maravilhosa que Deus abençoe a todos com a paz do senhor Jesus